Estes erros vêm provar, segundo a oposição, aquilo que previam na área da educação. O vice-presidente Nunes Silva afirma que é um retrocesso para o país e que o governo está a pôr em caos todo o percurso feito. O PICV vem, desde há muito tempo, alertando para o caos que vem reinando no setor da educação. Estamos perante um setor da educação absolutamente descoordenado, marcado por ruídos permanentes e por uma desorganização profunda na abertura do ano letivo, com problemas na colocação dos professores, com deslocalização dos alunos e que envereda por reformas falaciosas apenas pela vontade de destruir o que estava feito, com impactos negativos e consequências nefastas no processo de ensino das nossas crianças, adolescentes e jovens. Perante esta situação, o partido faz algumas exigências ao Ministério da Educação. São erros de tal forma graves que colocam o país numa situação ridícula. Portanto, a única solução que se vislumbra é a sua substituição por outros feitos de forma responsável mediante acompanhamento, coordenação pedagógica, correção, revisão e seguimento por parte do Governo de Cabo Verde através do Ministério da Educação. Os tambarinas adiantam que não vão ficar parados perante estes erros e avance que vão chamar a Ministra da Educação ao Parlamento para explicar as razões dos erros e informar quem irá assumir as responsabilidades, solicitar a intervenção da IGAI e da Inspeção Geral da Educação e ainda sugerir aos pais e encarregados de educação que solicitem a intervenção da ADECO.